Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! 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 Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa bola! Vai me rolar ou que rápido? Mais rápido, mais rápido! Wesley! Lá! Wesley! Lá, caralho! É volante, porra! Vamos subir agora! Não fala, você joga acidente! Vamos subir agora! Vamos subir agora! Vamos subir! Vamos subir! Vamos subir! Vamos subir agora! Vamos subir agora! Vamos subir agora! Vamos subir! Não vai lhe arrabe, não vai lhe arrabe. A CIDADE NO BRASIL 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 Areas Marcos Tranqu intando Ar Ambassador carnival CIDADE NO BRASIL Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Na direita Vai, vai Vai. Vai, vai Vem em! Vem em! Vem em! Vem em! . 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 Gol! Sai, sai, sai! Gol! Pega aí, praia! Sai lá do outro! Sai, sai, sai! Descesa! Descesa! Gol! Vai! Vamos lá! Ronaldinho! Passa mais devagar! Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Vizinho Pega aí Vai participar aqui. Calma. Cadê o senhor? Vem, meu garoto. Tá com sinto de dança. Eu tô correndo. Pera no carro, pera no primeiro! Vem, ativa aqui, cara! Vamos lá, bora! Vem, cadê o囉 aí? Bora, ativa! Contratado, Thiago! Contratado, Thiago! Contratado, Thiago! Contratado, Thiago! Contratado, Thiago! Contratado, Thiago! Boa! 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 Vamos, 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 vamos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem, 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 vem Não, 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 não! Vai, vai, vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí, o que é isso aí de graça? Isso aí não se afastou de graça! Isso aí não é isso aí de graça! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! A gente vai, vai! A gente vai, vai! Jô! 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 Vá! 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL